Clamo a ti, de todo o coração Meu Deus, ouve a minha oração São tantos os que querem o meu mal E desejam ver o meu fim Mas eu clamo de todo o coração Vem ouvir minha oração Rei dos reis Senhor meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Meu Deus Estou aqui Preciso tanto de ti Rei dos reis Senhor meu Deus Eu clamo Vem me ajudar Meu Deus Estou aqui Preciso tanto de ti Música 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 Legenda Adriana Zanotto